Fala na alegria que vai bichar essa Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você tem duas opções que um bich vai te dar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Te deram as opções, cê quer matar ou morrer? Cê quer viver ou correr? Cê quer rima ou ficar? Eu faço muito mais do que acatar uma opção de quem? Venho de fora e mesmo aqui quer me dar uma opção, só que eu tenho que opinar e optar Qual das duas vou escolher e correr bem mais do que esses mano que tão disposto pra matar Mas não tenho peito pra morrer, se precisar morrer eu vou morrer Te deram várias opções, por isso mesmo se acostuma, te deram matar, morrer, te entregaram o gabarito Dentro dessa prova e você não acertou questão nenhuma Você é o Berger, mas não tem a bagagem Fazer essa parada mesmo sem camaradagem, sem trocão de laje Eu tô na viagem, falei de bagagem, eu tô nessa cultura Quando eu tô rimando, hoje eu tô na altura Chama de aeroporto, eu viro sócio, tô tipo mala sem alça Porque aqui ninguém me segura É uma cultura, é uma cultura É uma disputa que isso é um veneno É uma disputa de quem é o maior É uma disputa de quem foi mais pequeno É uma disputa de quem corre, de quem mata É uma disputa de quem rima e de quem fica É uma disputa da filha da heresia Que faz essa parada e depois enche o Matt Bica Que faz assim ó E vai matar ou vai morrer, tu me deu duas opções Hoje eu te dou opção, ou tu corre ou cai no chão Eu falo pra você, meu mano, vou te esculachar E as opções, matar ou morrer, você que vai deixar esclado Eu vou gabaritar do Enem, eu não vou citar nem a tua provinha do Enem Eu falo meu parceiro, na improvisação a minha provinha do Enem Eu tirei 10 na redação, que foi só rua, foi só pistole Foi vida boa, não foi só um lazer, foi lutar rua na garoa Meu mano, de noite era só eu e tudo tava Enquanto isso aqui na batalha vem falar água Ei, pega o avião, pode ir lá pra Londrina Que hoje o foguete teu cai e declina Meu mano, eu falo pra você, hoje eu tô ligeiro e a batalha que é museu E tu vai lá pro passageiro do busão, que fica na improvisa Enquanto isso, mano, eu te bato e não te alisa Tu falou de duas opção, igual lá no grito E hoje eu te falo que teu talento nunca vai ser mito Quem quiser conversar aí, pode dar destacada mais um pouco, demorou? Pra atrapalhar os MCs Meu mano mesmo, falta 45 segundos de ataque pra ele É só pra dar um descoço, né? Você veio pra cima, eu veio pra se aparecer Batalha né rolê, batalha né rolê Você veio pra cima, eu veio pra se aparecer Batalha né rolê, batalha né rolê Logo você, meu mano, que veio falar da tua caminhada, eu vou ter que te explicar Mano, tu falou que não quer que eu apanha, ninguém vai te dar o que falar Mas, mano, eu vou te falar, eu vim de longe, tu quer falar de pequenino Meu mano, te ataquei lembrando o verso, logo eu que vim da estrutura, um lugar sem fim Mano, eu falo pra tu, tu não sabe onde tá, tu não sabe onde pisa Mano, eu falo aqui hoje, te atropelo, tu para no meu para-brisa E fica igual um mosquito, te mato, raquete não é de ping-pong E hoje, meu mano, eu rabo tua cabeça, parceiro, e tu sai Daqui um longe de tanta experiência, eu sei que tu quer falar algo sobre Eu falo, meu mano, tua vida é boa, minha vida também, porque eu que sou nobre Foi mal, pega a visão, hoje, meu mano, tu não é babaca Não adianta, tu porta-ouro dos tolos, se o que é mais puro é só as práticas Vem, vem, vem Olha, tem cinco segundos de resposta, meu mano Gomes Puxa esse aí, Jeff E aí, a nessa cultura comeu, a nessa cultura grita rir Rope, rope, rope A experiência é de monge, suba a escada, toca a récdia, experiência tem de monte Cê fala que eu sou mosquito, eu sou fiel, sou abelha, não tem como explicar que merda é menos, melhor que o mel Hoje eu te quebrei, te bati, eu paro no para-brisa, esse é o para-brasa e eu sou MC Cê chamou de mosquito na função, porque cada olhar é uma periferia e cada olho é uma visão Eu corri, cê veio da estrutural, mas cê não estruturou, o verso que cê falou que era letal Não falei de caminhada, cê sabe que esse é o fim Eu não sou da estrutural, mas cê sabe da onde eu vim Aonde a bala tá comendo mais do que as crianças E se tem o microfone, nós come a esperança Me alimento de tudo, não da sua ganância A vida não é boa, mas hoje agradeço minha bonança Se a vaca magra vem, só pra mim aprender E se a vaca magra vem, isso é pra surpreender Cê sabe porquê, que hoje eu tô correndo Minha mina tava ali, ela sabe como nós já passou o veneno Eu já pulei com a traca, já peguei no microfone Teve vários mano que criticou o Gomes ou o nome Então que se foda o que eles falam da minha vida Se eu não trampasse o que cês falariam nessa batida Demorou? A última da semifinal, então vamos lá Barulho pra batalha! Começando a votação por quem terminou Se vocês acham que superior foi o meu Mano Gomes Barulho e mão pra cima Barulho e mão pra cima Barulho e mão pra cima Quem diferente acha que foi o meu Mano Berg Barulho e mão pra cima Barulho e mão pra cima Por vocês mais Gomes Jurados 3, 2, 1 Ele mesmo Muito barulho